O protocolo destes é extremamente importante porque numa altura em que acusavam muitas vezes as universidades não se abrirem à sociedade civil. Temos aqui um exemplo que eu diria quase perfeito de que é a abertura de uma universidade à sociedade civil, às autarquias, às empresas. Muitas vezes as empresas que estão instaladas num mundo rural, como é o caso de Paredes de Cora, muitas vezes também necessitam de jovens licenciados porque no mercado global cada vez mais o conhecimento é importante e quando existem estes canais de comunicação entre a universidade, as autarquias, as empresas, naturalmente que essa inserção dos jovens licenciados no mercado de trabalho está muito mais facilitada e respondemos a um duplo objetivo, a universidade na ajuda da integração dos jovens licenciados e as empresas que muitas vezes procuram licenciados para responder a alguns desafios da competitividade. É muito importante que as universidades sejam capazes de perceber que o seu papel não se esgota necessariamente na transmissão de conhecimentos, na validação dos conhecimentos que as pessoas receberam, mas que vão elas próprias um pouco à procura de acompanhar os licenciados e perceber aquilo que se passa com eles depois deles saírem dos muros da universidade. Isso é bom para todos. É bom para as empresas, é bom para os jovens que foram diplomados das universidades e é bom para as universidades para perceber o que estão a fazer bem, o que estão a fazer mal, o que é que o mercado lhes pede, onde é que devem investir mais, em que áreas de formação é que há mais dificuldades na empregabilidade. Penso que é daquelas situações em que todos ficam a ganhar, mas acima de tudo é muito importante para a universidade, para que prestigie a própria universidade. A Universidade do Porto tem dado passos muito inovadores nesta matéria, é provavelmente daquelas que está mais à frente neste trabalho. Eu não diria que é a única, porque não é verdade, mas não tenho dúvidas nenhumas, como se viu aqui, por exemplo, este trabalho com os municípios não é uma coisa muito comum, é um trabalho muito importante de ligação com este tipo de atores. O trabalho com outras universidades da mesma região é um trabalho também muito importante. Este é um projeto que a Universidade do Porto iniciou o ano passado e que este ano está a fortalecer, está a alargar, eu creio que de uma forma muito significativa. Aumentou de cerca de 17 para 30 protocolos assinados com câmaras municipais. Fez um acordo agora com a Universidade de Vigo e com a Universidade de Trás-os-Montes e ao Toro. Vai fazer este ano três feiras, o ano passado fez uma feira, faz este ano três feiras, que eu diria internacionais, na medida em que envolvem a Galiza. O objetivo é, essencialmente, o de trazer empresas para estas feiras, por forma a que os nossos jovens entrem em contato com elas. Nós estamos a cumprir a nossa missão e, neste momento, cumprir a nossa missão inclui claramente, inclui claramente, claro que temos a educação e temos a investigação, mas inclui claramente esta terceira missão de ligação à sociedade e ligação às empresas.